Fala galera, beleza? Galera, antes de eu soltar o vídeo aí pra vocês, tá? Vocês vão acompanhar esse vídeo aí. Queria falar pra vocês, galera, que foi um vídeo espontâneo, tá galera? Não foi um vídeo que eu queria fazer, foi um vídeo que aconteceu, eu posso dizer assim, aconteceu, tá acontecendo, tá? Essas coisas, essas manifestações aqui em casa, desde o dia que eu fui gravar lá na boneca, tá galera? Eu fui jogar água benta em cima da boneca e parece que essas coisas me atraíram pra mim, tá? Ela me seguiu e tá acontecendo essas coisas aqui em casa, tá galera? Então, esse vídeo foi espontâneo, tá galera? Cheguei em casa, vi que tava fazendo essa zoada, acontecendo essas coisas e resolvi gravar esse vídeo aí pra vocês, tá? Quem gostar, deixa o like, quem não gostar, deixa o like do mesmo jeito. Se inscreve aí no canal, tá galera? Dessa força, de coração, conto com todos vocês aí, tá? Comenta aí galera, não custa nada pra vocês, nada, 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 vocês comentarem, tá? Se vocês gostarem desse vídeo aí, tá? Antes de tudo, queria falar pra vocês que não tem nada que foi fake ali, tá galera? Foi tudo real, nada fake, tá? Quando... tem muitos vídeos por aí dos outros YouTubes que você fica com aquele negócio atrás, um pé atrás, tá? Mas esse aí aconteceu de verdade, tá? Por isso que eu ia dar pra vocês, ir gravar essas coisas não atrai coisa boa, tá galera? É uma coisa que eu... pra vocês eu não desejaria nunca, tá? E não desejo. Quem duvidar de mim, galera, é só ir me procurar que a gente pode gravar junto. Leve qualquer um, vocês vão ver que realmente acontecem essas coisas aí, tá? Sem mais enrolações, fica aí com o vídeo, tá? Eu só queria desabafar aí pra vocês, tá? Desde o dia primeiro que isso aconteceu e não parou, tá? Tá acontecendo quase todo o dia, tá galera? Então acompanha o vídeo do começo ao fim, não pula nada, pega uma pipoca, um refrigerante e acompanha essa lenda aí cabulosa pra vocês. Muito obrigado a todos. E vai ter a continuação, tá? Estamos apresentando Caçadores de Lendas Máximos Direção Jackson E aí galera, beleza? Vamos começar mais um vídeo aí no canal pra vocês. Caçador de Lendas Máximos. Galera, quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, Comenta aí bastante, deixa a força pro canal crescer e a gente bater biscoito aí, tá? Tô chegando em casa agora, botei a bicicleta, fechei o portão E notei uma coisa muito estranha. Eu vi a luz acendendo e apagando, sozinho aqui. Só que não tem ninguém em casa hoje, tô só. Vou ver se eu pego alguma coisa desse tipo aí pra vocês, tá? Vou deixar só a lanterna acesa aqui pra vocês. Olha, escutaram? Escutaram? Olha, passos. Olha, igual. Estranho. Vocês viram? Galera, eu vou falar pra vocês que estão 10 do dia 1º. Soltaram? Olha. Só dessa. Vem no dia 1º que eu gravei aí a boneca, Jogando a água benta. Tá conseguindo isso aqui em casa. Alguém aqui? Tá aqui, galera, gostinho. Como vocês sabem, tá bagunçado, tá? Guardo umas bagunças aqui. Não repara a bagunça, tá, galera? É, galera, não tem nada aqui, tá? Mostrei aí, vocês viram. Cara do céu. Cabuloso, hein? E é cedo, cara. Não é tão tarde assim. Dez e pouca. Dez e pouca, cara. Mas é que nem eu digo, né? Quando tem de acontecer, acontece qualquer hora, qualquer minuto, tá? Eu acho que eu vou voltar e tentar capturar mais alguma coisa aí pra vocês. opa, foi isso. Vocês viram, galera? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que manifestação é essa? Sozinho, cara? O que é aquilo? O que é aquilo? Meu Deus! Mano do céu! Vocês viram? Eu acho que é o boneco João Como é que ele fez isso tudo? Cara do céu Foi você boneco João Eu vi Como foi que ele fez isso tudo, cara? Oi, oi O que é isso? Oi Oi O que é isso? Como é que pode? Como é que foi isso? Galera Vocês viram Não tem nada, mano Rápido de novo Ai, Jesus Senhor Toma providência, Senhor Não deixa, Senhor Senhor, toma providência, Senhor Não deixa, Senhor Não deixa Galera É ele Como é que ele apareceu aqui? Eu vou ter que tomar providência, Senhor Meu Deus Meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai Ai Ele Ele Inga Sônia Meu pé Galera